Olá pessoal o vídeo de hoje gente é a respeito da propagação das amniococas faça você mesmo então gente o método é bem simples é na água é pela folha e pelo galho a diferença desse vídeo do vídeo anterior é que dos outros vídeos é que eu fiz no galho fino e no galho grusso além das folhas né só que no vídeo não coloquei das folhas tá mas aqui é bem simplesinho o processo é só pegar um pedaço de isopor e colocar o que tava faltando era como colocar a quantidade certa de água né aqui dessa água aqui não tem segredo também é só colocar a quantidade que o galho encoste aqui fica aqui essa quantidade aqui também e troque a água a cada dois dias próxima a claridade aqui tá claro não tá escuro e vento tá o importante é que o recipiente do galho seja transparente tá porque demora mais para enraizar em relação às folhas não precisa ter seu recipiente transparente tá bom tem um balde um vaso que não esteja furado certo tá bom bom então vamos lá para o vídeo outra aqui na folha a gente é no isopor você fura o isopor aqui com a faca eu furei e depois coloquei as folhas aqui não é difícil tá e depois você coloca a água no balde e coloca assim próximo a claridade tá bom então você pega uma planta mãe tira o galho eu tirei desse aqui do galho mais mais grosso mas você pode tirar também do galho fino tá o que é que tem de diferente aqui coloquei aqui para ver se tinha diferença quanto a espessura do caule e realmente gente com mês ela não em raiz então eu tô retornando aqui vocês um mês depois que eu fiz a muda para vocês então vocês vão acompanhar aí aqui no vídeo comigo como foi que eu cortei né tô fazendo o procedimento para vocês e acompanha aí e agora gente depois que você cortou na diagonal na planta mãe que que você vai fazer ó tá na diagonal né é importante esse sentido tá gente para poder enraizar maior facilidade então agora vamos colocar aqui na água só que a gente vai retirar a parte das folhas só que observe tá tombando aí se você quiser se corta essa parte que quebrou o galho que eu cortei gente é justamente o que quebrou a ponteira então tô fazendo duas mudas em um único galho que são mudas por galho tirei essas folhas aí ó e tô repetindo o mesmo processo para ver se tem diferença ou não quanto o enraizamento do galho grosso e fino qual é o tempo de enraizamento se é o mesmo tempo ou não aí deixa aqui próximo a claridade e vento e espera enraizar as folhas você que sobrou você coloca no isopor tá gente voltando um mês depois né vou mostrar o resultado para vocês como foi que ficou as mudas que eu fiz na a água né então vamos lá esse aqui do galho fino olha só o resultado já tem raiz né gente olha só já enraizou e agora vamos ver esse do galho grosso como é que ele tá e nada de raiz né com mês vamos ver as folhas que eu coloquei na água e olha só e olha só o tanto de raiz com mês é muito bom olha só não tem dificuldade nenhuma com mês então eu vou mostrar para vocês também esse aqui que eu fiz para vocês aqui no nosso canal que eu fiz no método da área lavada e depois plantei aqui então gente aqui ó e quando terminar esse vídeo aqui tem um vídeo já no canal para vocês na playlist exame ocuca tá olha só gente o jeito que tá aqui tá aqui tá aqui é o das ponteiras né então vou tirar aqui para mostrar para vocês e aí ó e vou fazer isso aqui ó olha só e lá tá um pouquinho a empresa né tá bem fixo mesmo mas o importante é mostrar o resultado para vocês né e olha só gente tá aqui tem mais ou menos uns dois meses que eu plantei aqui ó e olha aqui o jeito que tá ó já nasceu o primeiro par aqui tá saindo o segundo olha só o jeito que tá muito bom esse método não é mesmo e olha só e me diz aí quanto tempo demora para sair essa brotação aqui na usame ocuca de vocês feita pela folha feita pelo galho e feita pelas ponteiras né que esse aqui foi feito nas ponteiras tá úmido né porque eu reguei ontem olha só então não tem necessidade de regar essa semana olha só o jeito que ele tá tá tornando gente três dias depois para mostrar mostrar para vocês se as a minha cuca por galho em raizou essa daqui do caule mais grosso tá gente esse aqui do galho macina a gente já sabe que em raizou né então vamos lá e aqui a gente nessa parte aqui do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que coloca água tá e olha só eu não sei se dá para vocês verem para vocês verem mas eu tô vendo aqui essas raízes em pra mostrar para vocês mais de pé para vocês verem eu estou vendo aqui gente essa parte aqui branca ó é a raiz ó então ela demora mesmo mais de mês vai raizá tá com mês não é essa daqui gente com três dias depois ó vocês vai dar para vocês verem aqui mas eu tô vendo aqui ó ó aqui a raiz ainda não tá o sistema radicular completo é diferente dessa daqui né que tá no balde olha só o sistema radicular é só a quantidade de raiz que tem né então nessa parte parte aqui da do balde que você deve fazer colocar a mesma água da torneira tá gente vai colocar aqui ó não vou pausar o vídeo que é para vocês verem que eu não tô cortando o vídeo para vocês verem o passo a passo é fazer um tutorial tá gente então aqui ó e coloca assim e deixa boiar o importante essa folha aqui não triscar na água só as pontinhas aqui da folha ó só essa parte aqui tá bom aí elas vai enraizar vai enraizando ó deixa boiar aqui ó e espera enraizar né aqui do jeito que tá aqui você já pode plantar gente ó na terra no local definitivo você já pode plantar ou no vasinho e esperar ela se desenvolver e você planta onde você quiser aqui gente essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês e essa daqui foi a que eu fiz diretamente na terra e é por folha também só que essa daqui tem mais de dois anos certo e essa daqui foi aquela das ponteiras que eu mostrei exato para vocês três dias atrás ó olha só o desenvolvimento dela então a gente espero que vocês tenham gostado do conteúdo deixa um like no vídeo gente se não for inscrito no canal se inscreva compartilhe comigo seu e até o próximo